É rapaziada, bora gravando mais um videão pra quem tava com saudade do Voyageão Quadrado Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo dentro do Voyageão Quadrado, filho, daquele jeito, vamos matar a saudade Tamo gravando vários carro-vlog aí com o Voyageão, novamente, né, pra quem tava com muita saudade Inclusive eu, mano, muita saudade mesmo Vamos matar essa saudade aí rapaziada, vamos sair no carro-vlog, espero que vocês curtam Rapaziada, tamo rumo a 18 mil inscritos Espero que vocês compartilhem os vídeos, fortalece aí, deixa aquele like, se inscreva no canal E compartilha, mano, pra 10 amigos seus, velho, ajudem o canal a crescer, mano Então bora pro carro-vlog, rapaziada Vocês fortalecendo, compartilhando, se inscrevendo, velho Vai ajudar a gente nos projetos e trazer mais vídeos aqui com o Voyage, trazer projetos, né E dependendo de vocês, mano Tamo 8 anos aí gravando vídeo sem parar Então, mais que merecido, né, mano, ó louco, cê é louco, velho, ralando pra caramba Então fortalece mesmo Mais um rolezão de Voyage quadrado, cê é louco Chama Pra quem tava com muita saudade A gente saiu sem esquentar o carro E carro-alco, cê está ligado como que é, né O negócio demora um pouco pra esquentar E eu nem tenho tempo, né, de deixar ele dar uma esquentada no motor Porque tá anoitecendo, velho E eu decidi de última hora tirar o monstro da garagem Falei, ah, vou dar uma volta Vou dar uma volta, gravar um vídeo pra rapaziada, pra dar uma saudade E aí foi última hora, mano Agora é o quê? 5h47? Né? 5h47 aí E tá anoitecendo Rapaziada, será que esse vídeo aqui bate uns 500 likes? Mano, fortalece, rapaziada 8 anos eu tô aqui no YouTube gravando vídeo sem parar E cês sabem que minha vida é bastante corrida, né, mano Eu troco em mercado Então pra cês verem que a gente quer quando a gente corre atrás Quando a gente quer um objetivo, quer um sonho A gente corre atrás, mano Pra aqueles que falam que não dá tempo Que não tem tempo de fazer o corre Que tem um sonho e não corre atrás por falta de tempo Mano, esse cara aí, velho Cê é louco, ele não quer conquistar o bagulho Porque quando ele quer mesmo Mano, ele arruma tempo, velho Nem que seja uns 20 minutos por dia E faz o corre Assim como eu faço, mano Livra aí meus 10, 20 minutos aí por dia Ou até mais às vezes E aí eu trampo fora, mano Trampo no mercado, trampo no YouTube Gravando conteúdo pra vocês E tamo 8 anos, rapaziada Sabe o que é 8 anos você tá gravando vídeo sem parar, mano Atrás do sonho Então pra cês verem, mano Como que eu sou guerreiro, velho A gente é guerreiro, a gente corre atrás Mas cê é louco, fi Matando a saudade do viajão, mano Nossa senhora Se liga, mano O bagulhão tá brabo ainda Mano, esse carro aqui ficou 20 anos na família Cês vê como que não Foi pouco tempo, mano 20 anos na família É tempo pra caramba E aí eu gastei dinheiro pra caramba Tem no canal aí Tem 500 vídeos com voyagem Que a gente gravava muitos carros Vlog, muitos assuntos Então vale muito a pena Cês tá conferindo aí no canal, mano Os vídeos Que é muito conteúdo que tem com voyagem Muito conteúdo Pra vocês que tá com saldo Que tipo assim Quer comprar um voyagem quadrado e tal Tem muito assunto pra vocês aí no canal Sobre se vale a pena Sobre se compensa E tudo mais Chama, fi Chama Daquele jeito Nossa senhora Relíquia, mano Relíquia Voyagem 1985 É, mano Algozão Chama, fi Não sei o que tá fazendo barulho ali, mano Já desesquentou o carro Tá fazendo barulho mó esquisito ali, velho Chama pra troca de marcha Tá com o carburador um pouco zoadinho, mas Dá pra andar, mano Velho Que saudade que eu tava, mano De gravar uns carros vlog A gente gravou uns carros vlog Esse tempo atrás aí Pro canal Mas a gente tava no corre de trampo, mano Então não foi aquele videão mesmo Monstrão, né Gravando conteúdo bem tranquilo E a gente tá de férias Né, do trampo Então tamo trazendo vários conteúdos com o carro Aí já dá pra gravar aquele carro mais tranquilo Aquele carro vlog mais tranquilo, né, mano Aquele videão mais tranquilo pra vocês Tiramos o monstro da garagem Vamos que vamos, né O voyajão tá sem a tampa do carburador lá na frente A tampa tá aqui, mano Porque ele tá com um BOzinho ali no carburador Então tá ligando só sem a tampa, mano Ele liga depois Mas tipo sem a tampa ele pega de primeira Eu sei o que tá acontecendo ali com o carbura Mas a gente vai dar um talento aí Mas o voyajão tá de volta Chama, chama no shift Mano, fortalece, rapaziada Mano, tá quase batendo 18 mil inscritos Mano, você é louco 18 mil inscritos logo logo, se Deus quiser Tô aralando muito pra chegar nisso Logo logo o polão vai vir embaixo, hein, mano Tô vendo o carrinho ali rebaixado Tendo uma explicada Logo logo é o polo, hein, velho Nossa, não vejo a hora De ver como que vai ficar o projeto Então pra vocês que não tão acompanhando O projeto no canal A gente tem um polo 2008, né, mano A gente tá Fiz muita modificação Deu uns 300 vídeos aí com o polo Já no canal O tal, o vlog, vários assuntos Então pra vocês que Que querem acompanhar o projeto, mano Se inscreve e ativa o sininho aí, mano Pra vocês não perderem vídeo Sempre que a gente tá postando aí, né Vale muito a pena vocês terem conferindo A gente tem vídeo no canal, hein Falar pra vocês, mano Só pro outro lado ali Isso aí que a gente vai jogar pra cá Movimento, velho Parar de pita agora também Já vai passar aqui, velho Agora não deu nem certo ali, mano Mas é isso aí, rapaziada Mais um vídeo aí com vocês Né Fortalece que a gente não para de gravar Os conteúdos Conteúdo sempre no canal Tem uma BMW aí atrás, velho Pensa na BMW, monstro Vai passar aqui do lado Nossa, você é louco 320i Louco, hein Pensa no bagulho doido Grabo demais Mas Aquele rolezinho, mano De leve, né Gravando aí a volta Do Goiajão Quadrado Isso aí é louco Matando a saudade Na verdade Fazia um tempo já Que a gente não Vazia ele aqui no canal Ele rolei mais tranquilo, né E hoje tá aqui Chama, filho Compartilha pra 10 amigos seus aí Já pra mim dar aquele rolezão De Goiajão Quadrado também Fortalece Agora eu sei porque tava saindo a fumaça lá na frente Era por causa que eu tirei a tampa do carbura, mano Tinha esquecido Pegar aqui A gente faz o contorno Parar ali na unha Pra finalizar o vídeo Mas é isso aí, mano Esse pouquinho de jeito Fazer o contorno aqui, ó Vamo, carro Vamo, vamo Velho, ele já fica louco já Esse aqui, tá ligado Aqui Já sai ali Não pode ver um carro Falhando Já sai no portão já Pra ver o que tá acontecendo Já fica com medo Já corre pra dentro Faz o portão Com 500 Tipo de cadeado Isso é louco Pô, humildade passando aqui na sua rua Pô, youtuber passando aqui na sua rua Tchul Você é louco? É foda Mas é, rapaziada Vamo finalizando o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Que a gente não para de soltar vídeo pra vocês Logo logo vai ter conteúdo novo na área Entendeu? Tamo junto É nóis E fui, rapaziada E foi, 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 rapaziada Tchau, tchau.